Ai, você sente diva! Mas então, ele entrou o ouvido que veio, né? A coisa vai ser formal, né? Ok, então a gente pode começar já, né? Bom, sou o Thales, então. Sou nascido no interior de São Paulo, Catanduva. E, bom, hoje eu tenho pesquisado performance, praticado performance, e também desdobramentos a partir da performance. E eu optei por começar com um desses trabalhos que não é propriamente uma performance ao vivo, é uma video performance, assim me intitulei, né? Eu categorizei como video performance. É um trabalho chamado Entrar no Samba. E aqui eu relaciono, normalmente, assim, tinha que falar sobre processo de criação. Não tenho propriamente um processo. Mas, por fazer performance, obviamente, a minha própria vida está integrada no que eu faço, né? Então, esse trabalho, como me surgiu? Foi um sonho. Eu estava, realmente, assim, num estado, assim, num limbo entre a total entrega ao sono e estar acordado, assim. Eu estava num meio termo ali. De repente, me vinha essa imagem, assim, eu vou deixar melhor no final da conversa, como foi o contexto todo. E aí eu resolvi executar, materializar isso. E aí eu entrar no Samba, apesar, assim, é uma situação violenta, acho que tem uma conotação sexual também presente. E, olá, tudo bom? Prazer, Thales. Olá. Prazer. E aí eu acho que tem essa conotação sexual também presente. E aí eu comecei a relacionar várias coisas do que eu tinha vivido e por que eu tinha sonhado isso. Então eu comecei a me lembrar. A partir do momento eu pensei que título eu daria pra esse trabalho. E veio entrar no Samba. E aí por que entrar no Samba? Porque quando eu era criança, meus pais, quando iam me ameaçar de levar umas palmadas, diziam, olha, Thales, você vai entrar no Samba. Era uma ameaça. Então eu não sei o que é. Então entrar no Samba era isso, era levar uns palmadas. E eu achava engraçado ouvir, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Então achei que no vídeo acabou conseguindo explicitar um pouco disso tudo. Tem o humor, tem a violência, sabe? E tem uma conotação sexual. Então, lembrei de três histórias que eu vivi, nesse caso entrar no Samba, sobre repressão. Acho que eu vivi isso, vocês também devem ter vivido isso, sob um regime de normalização bastante repressor. na escola, principalmente. Então eu lembrei de três episódios, assim. Dois da escola e um em casa. Um episódio da escola era, num dado dia, tem aquele trote de oitava série, hoje no ano, em terceiro e colegial, que as pessoas vão trajadas de alguma coisa para a escola. Sei lá, pânico num dia, no outro dia, troca de gênero. Nesse dia da troca de gênero, uma amiga, assim, desconcertou por completo a instituição, porque ela apareceu na instituição trajada de perno e gravata, só que ela fez uma maquiagem de drag queen, uma peruca de drag queen, cobriu as sobrancelhas, fez sobrancelhas arqueadas no alto da testa. E eu achei aquilo incrível. Achei realmente incrível. E a professora, quando viu a de matemática, olhou aquela situação e falou para ela, ah, isso não vale. Aí ela falou, mas por que não valia, né? Porque na cabeça dessa professora, ela não conseguia enquadrar aquela construção e nenhuma figura tem que ter binarismo existente na cabeça dela. Então a construção de gênero na cabeça dela era muito binária para aceitar aquela confusão toda, aquele ser híbrido. E aí numa outra situação nessa mesma escola, foi quando eu voltei daqui de São Paulo a morar no interior, e fui num colégio chamado Ginásio Jesus Adolescente. Mentira! Jesus Adolescente! Jesus Adolescente! Chocante! Jesus Adolescente! Fui levado para a diretoria para responder se eu era ou não homossexual. e eu não tinha como dizer sim, né? Porque eu não tinha como argumentar ao meu favor. Então eu falei, não, engolisseiro, não. Aí uma terceira situação que eu vivi também e que essa acho que foi mais tensa, assim, hoje eu tenho uma relação maravilhosa com os meus pais com relação à sexualidade, enfim. Mas nessa altura, não. Então um dia meu pai chega em casa e eu estou trajado com as roupas da minha irmã do meio e meu amigo com as roupas da minha irmã mais velha. E nós nos chamávamos pelos nomes das minhas irmãs. E brincadeira, que nós. Meu pai chegou, me viu naquela situação e eu entrei no samba. Então comecei a relacionar essas situações todas, tanto na repressão física como na psicológica, a esse trabalho. Aí por isso que eu resolvi começar por ele. E também porque boa parte dos meus trabalhos eu acho que tem essa temática relacionada. De alguma maneira, eu me opondo a esse regime que eu vivi muito mais malitante. Principalmente por ter nascido no interior de São Paulo, onde isso é muito latente. Ou você é peão ou você é cowgirls. Ou você é, sei lá, roteiro, ou você... Entende? Tem muito um binarismo. E eu me enquadrado em nada ali, sabe? Então acho que tudo isso está presente de alguma forma no meu trabalho. Aí pulando então na etapa aqui, vou tentar. Uma primeira experiência que eu fiz com performance, isso eu não era super novo. Não tinha propriamente consciência do que estava fazendo. Não sabia dizer o que era isso que eu estava fazendo. Então eu não ia ir por expressão corporal. Não sabia que era performance. e aí eu apresentei essa expressão corporal chamada espasmos perminos. Só que em espasmos perminos eu já estava abdicando do que era o personagem. Então eu abandonei, assim, sabe? Essa ideia de... tive que fazer o personagem no palco e resolvi fazer uma sessão de análise. Então o público era o meu analista e eu estava no divã que era o palco. Aí eu contava fisicamente, eu venho fazendo uma movimentação e verbalmente também as minhas experiências vividas. Uma era a primeira sessão de terapia que eu fiz na vida que eu fui abusado pelo meu analista. Com 17 anos, abusado sexualmente. e um outro abuso sexual contava e filho com 5 anos de idade. O meu prego era o meu marinho. Então eu juntei essas duas situações e tentei criar alguma partitura corporal e que eu nomeei por expressão corporal por não saber que gênero era esse. Então na faculdade que eu fui descobrir o que era performance. Só que fiz faculdade de artes cênicas. Então ali era uma situação muito mais cênica, que estava enquadrado, estava fazendo faculdade de teatro na Federal do Rio de Janeiro. E aí, esse trabalho eu não vou... Desculpa. Aí no Rio de Janeiro então fiz essa graduação e lá eu comecei a tomar mais contato com a performance. E fui percebendo que eu me enquadrava muito mais nisso porque eu conseguia imprimir algumas micropolíticas que estavam presentes em mim e que eu queria abordar essas temáticas todas. a gente de novo. Fui péssimo. Passei aqui, ó, uma sequência para comentar. Isso, é isso. Esse trabalho, por exemplo, eu acho que ele retoma essa situação que eu vivi desse abuso sexual do meu tio. Mas aí eu fiz como foto, como fotografia, uma sequência de uma ação que ia derreter um esboto desses bonecos de cera para promessa que se usa em igreja, enfim. E aí eu utilizei desse objeto para derreter com líquido de preparo para a maçã do amor. Então, como que eu cheguei nessa solução? Isso foi já no Porto, em Portugal. Eu estou pulando, gente, eu sou meio esquizofrênico, na boa, e às vezes eu pulo e não sigo a ordem cronológica aqui. E o que aconteceu? Não sei, isso é um porco, é? Bom, isso foi já lá em Portugal e eu comecei, eu num belo dia estava assim, me faltando criatividade, me faltando material para criar alguma coisa, então eu me propus a sair dando uma volta pelos caminhos que eu colocou diariamente num horário em que eu não percorro, que é a madrugada e dia de semana. Então eu fiz isso e comecei a observar melhor os signos do lugar, os que eu não assimilo, porque eu estou naquele dia a dia, enfim, com pessoas em fluxo e eu não observo muito o lugar. Então eu saí com uma câmera e fui fotografando o espaço todo. E aí, são fotos feitas com iPhone, então são de boa qualidade, tipo S, esses votos, aí fotografei isso também, que é um açougue, um talho, e essa maçã nessa imagem que tinha. Entre várias outras, eu fiz mais ou menos umas 300 imagens. Dessas 300, eu pensei, ah, eu vou selecionar 3 e vou fazer uma colagem dessas 13 e a partir disso eu crio algo. Quando juntei essas 3 imagens, eu imediatamente pensei em derreter um ex-volto de igreja e aí caí naquela imagem. Só que aquela imagem é um acaso criativo, né? E o acaso não é propriamente um acaso. É claro, eu montei esse acaso para chegar naquele lugar. Ou seja, eu de novo estava retomando aquela história, daquela vivência minha. Bom, não comentei isso com vocês o que eu fui fazer em Portugal, né? Eu fui para fazer um mestrado em teoria e crítica da arte, aí fui para ficar um ano e acabei ficando até hoje. Isso foi em 2008. E eu estou até hoje lá. Eu ia fazer um ano só da disciplina do mestrado, ia voltar e depois ia retornar para Portugal só para defender minha tese, ia ter o acompanhamento à distância. Não consegui. Vim para cá e resolvi que eu precisava viver mais um pouco lá. acabei ficando com o doutorado, enfim. Sempre minha pesquisa começou a ser focada em performance. Tanto que tenho a revista Performatros com o Paulo e aí o Paulo também é uma pessoa que está sempre integrada com tudo que eu faço, arte e vida. A gente está sempre vivendo tanto com a revista, nossos trabalhos práticos, essas discussões em casa na verdade são prazerosas. São vivências que eu tenho com ele. A gente fala sobre trabalho 24 horas por dia. Não 24 horas que a gente dorme, mas quase todo tempo. E aqui o beijo foi minha primeira experiência com performance já de uma maneira mais assumida. Só que isso foi durante a faculdade. Isso foi no Rio de Janeiro do Centro Cultural do Banco do Brasil. Não foi. O CCBB não sabia que eu ia fazer essas reformas lá. E eu invadi um espaço com a Cristina, que era logo parte da época de topar para fazer os projetos, as ideias que a gente tinha. E aí eu propus fazer um beijo com a publicação de 30 minutos com ela e com os frases trocados segundo uma lógica binária, heteronormativa. Então, essa convenção trocada ali, sem estar assumida dentro de uma programação, gerava uma dúvida. Claro, parece uma surpresa para o acaso esse beijo como um cacaba, a pessoa não entende tudo como arte. Isso está acontecendo. E por que nós fizemos isso? Porque na altura, essa estava tendo uma exposição chamada Eróticos Sentidos da Arte e tinha uma fotografia da Marcia X de uma obra dela chamada Desenhando Com Terços. Não sei se todo mundo conhece, que é uma performance que ela tem de 600 terços católicos no pescoço e de joelhos, de branco, ela vai tirando um a um e desenhando, vai fazendo uma forma de pênis com o terço católico. Então, o jogo é exatamente a cruz fixa. E aí, ela vai colocando um sobre o outro, um ao lado do outro, e cria uma trama, escrava, quase, no chão, no espaço expositivo. Imagina que uma fotografia desse chão, desse espaço expositivo, estava exposta na exposição Eróticos Sentidos da Arte e foi censurada a obra, foi simplesmente retirada pelos católicos terrorosos da época, ameaçaram fechar os pontos com correntes e o Banco Brasil não lava os desesperos e tirou a obra, sem dialogar nada com ninguém. Enfim, tirou a obra, a curadoria aceitou. Então, ele é Cristina, a gente resolveu ir lá fazer esse beijo, bem adolescente, na faculdade, fizemos esse beijo, mas de uma maneira estratégica, tinha que ser um beijo comedido, tinha que provocar, mas não podia dar a oportunidade de alguém nos expulsar do local. Então, não podia dar esse direito de alguém nos expulsar, era simplesmente um beijo, um beijo heterossexual. A colocação dele é gay. Então, na verdade, acho que com esse beijo, a gente consegue constatar como que a sociedade funciona de uma maneira mais agressiva, tanto verbalmente, ou no olhar mesmo, ou fisicamente, com relação à quebra da norma. É a quebra da norma que chegue esse desconforto, não a orientação sexual em si. Porque aí, no caso, um beijo hétero, aí eu fiz outras experiências, aí no caso, vou apresentar a próxima, que eu fiz, já, em Portugal. Aí em Portugal, foi... Então, preciso usar microfone, dar para ouvir ou não? A gente vai mudar, No caso, tá tudo. Acho que vou dar, não. Não vou usar. Tem o controle, o microfone, o microfone, o microfone, Bom, essa ação, na época, quando eu cheguei em Portugal, eu não tive nenhum amparo institucional, imagina, eu era do estrangeiro, que eu comecei a enxergar, é... E isso, não tem nada. Baixa a tensão. É o melhor. Ah, é? Não tem o sonho. Legal. E... Aí, então, quando eu cheguei em Portugal, eu não tinha um paro institucional nenhum, e a ideia que eu tive foi refazer essa performance do beijo, mas eu queria estar distanciado, vendo o que acontecia. então eu coloquei o Paulo para beijar uma amiga, uma colega de faculdade que topou fazer a ação. Então, a menina não é atriz, não é artista plástica, era da área de programação cultural, e aceitou fazer a ação com o Paulo. E eu achei ótimo de não ser de nenhuma área das artes, porque não tinha nenhum tipo de vício, corporal, nada. Era executar a ação, sem interpretar, sem fazer nada. Então, foi Hélio e Paulo ali, se beijaram por 30 minutos com os trajes trocados, segundo uma lógica binária. E aí, eu assumi o casamento como proteção, porque, por estar no espaço público, eu acho que, se eu fizesse daquela maneira comedida, com o traje corriqueiro, eu acho que eu correria o risco de ter qualquer tipo de violência, uma intervenção, assim, mais pesada, nesse sentido. Então, eu resolvi fazer uma coisa mais assumida com o performance. Mas, ainda assim, causava desconforto a ação. As pessoas transitavam ali e não entendiam propriamente o que aquilo significava. Até então, eu fazia esses registros, todos, sem pretensão de usar esse material como resquício de ação para ser exposto. Eu não tinha essa pretensão. Eu filmava para depois ter o documento, analisar, enfim. e nesse caso, dá para observar que no início eu estou em um plano muito mais alto, que é a janela do meu quarto. Então, eu fiquei ali filmando. Quando eu percebi que várias pessoas estavam se aglomerando ali, fotografando com o celular, filmando, eu fui no meio deles e me fiz de louco, que era um transeútil, também curioso. E aí, filmei a ação toda. Aí, enfim, essa ação até então não tinha esse amparo lá em Portugal e eu propus essa ação para fazer no festival de Chicago em 2012. Aquela foi em 2009 e a primeira do Beija do CCBB foi em 2006. Aí, essa, em 2012, que foi já na The Fire The Raider Gallery lá em Chicago, e aí foi totalmente outra coisa, porque estava dentro de um festival, estava num programa, tinha imagem, tinha sinopse. Então, o público já completamente preparado para ver aquela intervenção urbana. Funcionou de uma maneira totalmente diferente. Mas surgiu um elemento interessante ao meu ver aí, que é o público desavisado que está percorrendo o espaço e o público já com preparo, já que está preparado para o que vai ver. Então, esse público preparado é ver a ação e ver a reação. E não a coisa que é mediada pelo vídeo, veram ao vivo isso. E aí, o interessante era isso. Então, nesse caso, essas figuras, esses caras estavam vendo ali, e eram uns avisados, eram, tem os e-úte do local mesmo. E aí, ganhou, acho que, essa outra dimensão, esse trabalho. E aí, claro, eu não contei um episódio, que eu acho que é importante eu contar, porque começou a virar uma obsessão esse monte de beijo que eu fui fazendo. E eu comecei a enfanar com esses beijos todos. E aí, vários dos meus trabalhos têm beijo. Vários. E aí, no caso, a Cristine, que é aquela que fez comigo no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio, a gente combinou de fazer na fila de um cinema no Rio de Janeiro. E a fila seria excelente, porque as pessoas teriam que permanecer para ganhar o bilhete mais ou menos uns 40 minutos. Então, elas veriam o tempo todo da ação. E iriam perceber o tempo da duração. Porque, às vezes, trazer um teatro que o dedo vai acontecer em 5, 10 minutos. e... Então, a gente combinou de fazer nessa fila. Na véspera, ela foi de Pedrita na minha casa, foi fantasiada de Pedrita e falou, Thabys, a partir de hoje eu só vou usar figurino, não vou usar mais roupa convencional. Aí eu, ah, excelente, linda, a gente se abraçou, se declarou. Ela foi embora, encheu a cara e morreu com um acidente de moto. E a gente ia fazer essa ação no dia seguinte, meio-dia. Então, eu acho que o beijo que fica ecoando na minha cabeça sempre, talvez seja um pouco disso, sabe, não sei. Talvez tenha esse, ah, eu não sei, de repente, essa saudade que eu tenho da Cristina, essa vontade de ter executado com ela todo esse desdobramento e eu fico exercitando isso com várias outras coisas.